Muito bem, estou aqui com o software Edius para mostrar o funcionamento do Multicam com timecode e também sem timecode para o caso de vocês que possuem câmeras que não têm o recurso de sincronização de timecode, mas que querem se beneficiar do recurso Multicam. É um recurso muito legal para se trabalhar com eventos com várias câmeras, facilita muito a edição. Então vamos lá, a primeira coisa é deixar claro que o software Edius é uma opção. A maioria dos softwares profissionais, o Premiere, o Final Cut, todos eles possuem Multicam e o funcionamento é similar. Ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou trazer aqui o meu material, as duas câmeras para o meu projeto. Vou dar uma ajeitada, por uma questão de preferência pessoal, vou dar uma ajeitada no timeline. Eu vou criar aqui mais uma trilha de áudio e vídeo e vou deletar essa trilha de vídeo aqui. Quero duas trilhas de áudio e vídeo para mim, tá bom? Próximas. Muito bem, aí eu vou aqui no Mode, Multicam Mode. E antes de entrar em Multicam, eu vou entrar em Número de Câmeras e deixar aqui, 2 mais Master. Aí eu vou dar F8 aqui ou vai Mode, Multicam Mode. Ele já vai estar pronto aqui, certo? Primeira coisa, antes de importar a câmera, eu vou deixar a minha câmera 1 aqui na frente. Eu vou fazer isso aqui, essa é a minha câmera 1. Essa é a minha câmera 1, essa é a minha câmera 2, tá? E agora, primeiro vamos mostrar aí para o pessoal que não tem o Sync de Time Code. Eu arrasto para cá, câmera 1 e arrasto a câmera 2, tá? Qualquer lugar, abro a pista de áudio e vou primeiro sincar aqui pelo áudio, pela similaridade da onda sonora. Então, primeiro a olhômetro, eu sei que mais ou menos esta onda aqui é aqui, as câmeras não estão em perfeito sincronismo. Então, o que eu faço? Eu vou arrastar aqui para fazer bater, para fazer bater mais ou menos o áudio. E eu fico sabendo se está ou não pelo, se tem ou não eco. Vamos dar um player aqui. Pessoal, dando prosseguimento, a dica... Perceberam que tem muito eco aqui, ou seja, estão fora de sincronismo. Então, para facilitar, eu posso deixar aqui até frame a frame, aí sim a gente percebe que eles estão distantes. Olha só. Então, agora basta trazer aqui no frame a frame, eu trago e sincronizo uma para cá. Frame a frame. Olha só. Acho que agora cinco. Vamos dar um play. Pessoal, dando prosseguimento, a dica anterior que nós conversamos... Prontinho. Cinco. Bonitinho. Não teve mais eco. A partir daqui, eu já sei, olha, posso voltar a visualização aqui, menos de um frame. Olha, veja que os takes não tem o mesmo tamanho, mas que, olha, está bem próximo aqui. Uma outra dica, assim, para que você pegue exatamente o ponto, é ir frame a frame com a setinha, até encontrar, olha, você vai encontrar o primeiro acorde da palavra, a palavra já é um ponto que você pode marcar de uma pista para encontrar na outra o mesmo pontinho. Desabilita o áudio de uma, ouve, acha o ponto, enfim, é isso. Mas no visual fica fácil também de você encontrar. Depois disso, você simplesmente vai dar play e vai selecionando aqui, ele vai fazendo os cortes. É comum também, a gente, aí, particularmente, eu faço assim, eu pego mais uma vez a câmera principal e deixo uma pista de áudio puro aqui, também sincronizado com as três. Eu não vou complicar assim, mas seria só trazer para a pista de áudio aqui e sincronizar também esse áudio daqui, ó, tá, junto também. Porque quando a gente fizer o multicam, ele pode ser que você, é estranho, ele vai habilitar, desabilitar áudio. Então, para que isso não ocorra, eu faço até uma sincronização a mais aqui da pistinha de áudio. Porém, eu não vou, não vamos complicar, vamos deixar até esse ponto aqui, ó. Simplesmente, eu vou partir daqui, ó, com a minha câmera 1 aqui, don't play, e vamos selecionando, selecionando, ó. Quando eu clico em uma e outra, essa aqui é a master, ó, e câmera 1, câmera 2, câmera 1, câmera 2. Quando eu der um stop, ele vai ter todo o material já sincronizado, ó, a câmera que está habilitada e a câmera que está no ar. O que eu disse do áudio é isso aqui, ó, ele fica, se você quiser privilegiar uma pista, uma das técnicas é ter mais uma pista livre, só de áudio aqui, já sincronizado, aí você depois ignora simplesmente o áudio das demais, tá, já que elas estariam sincronizadas, tá. Então, e mais, né, se você fez um corte que não está muito legal, você pode ainda, ó, vem aqui e puxar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, para acertar esses cortes, ou ainda, se mudou de ideia, você pode selecionar a pista de cima para ele inverter, você não quer essa aqui, quer voltar para cá, muita coisa pode ser feita, você pode dar um outro play nesse ponto aqui, você quer essa câmera, é assim por diante, ó, tá, você habilita e desabilita, ó, do jeito que você achar melhor, tá bom? Caso tenha se enganado na hora de fazer o corte, é simples assim. Agora, simples mesmo é você já trazer esse material sincronizado para o timeline devido ao time code. Vamos criar uma nova sequência e mostrar como seria o mundo melhor, assim, ó. Olha só, vou fazer nessa sequência nova a mesma coisa que eu fiz na outra, vou adicionar uma trilha de áudio e vídeo e vou deletar essa pista intermediária aqui, ó, tá. Então, tem as duas pistas de áudio e vídeo, vou selecionar o número de câmeras aqui, ó, no mode, número de câmeras, 2 mais master, lembrando que eu posso até 16 câmeras, né, e no mode aqui, ou F8, selecionar a multicam, e agora eu faço assim, ó, eu já tenho na frente aqui, essa aqui é a minha câmera principal, ó, seleciono as duas e arrasto simultaneamente aqui, ó. Veja que elas já estão vindo sincronizadas, olha só, bonitinha, não tenho que me preocupar, o áudio tá, ó, se eu olhar pro áudio tá perfeito, eu não preciso me preocupar com elas. Então, aí é só, novamente, fazer aí, dar o play e fazer todos os cortes conforme eu já demonstrei. Trabalhar com multicam, com sincronização por timecode é simples. Ah, aliás, é, ó, eu selecionei o sinc point timecode, tá, já está selecionado o sinc point timecode, antes de eu ter arrastado pra cá, eu já estaria, ó, sinc timecode. Simples assim, simples assim, é, muito mais fácil, lembrando que até 16 câmeras poderiam estar sendo trabalhadas desta forma, ok? Essa foi aí a dica da sincronização multicam, conforme prometi pra vocês.